Fala galera do Brasili Geeks! Hoje nós estamos trazendo para vocês o unboxing e review de mais um produto de tecnologia, desta vez de um ebook reader, o Leve da Saraiva, que vem dentro dessa caixa bem estilosa que lembra muito um livro. Existem duas versões do Leve, uma com iluminação interna e uma sem iluminação. No caso dessa aqui é o Leve com luz, que possui iluminação interna. A única diferença dos dois aparelhos é esta. No mais, os dois são idênticos. Eles possuem uma tela e-ink de 6 polegadas com resolução de 1024 x 758 pixels. Ele vem com 4 GB de memória interna, mais uma entrada para cartão de memória. Pesa apenas 190 gramas. Tem bateria de 1800 mAh, o que dá aí uma autonomia de mais de semanas de uso contínuo. Aliás, os ebook readers têm uma autonomia de bateria invejável, realmente duram muito mesmo. E através dele vocês conseguem ler vários tipos de livro, e-pub, txt, html, consegue ver também arquivos de imagem, como bmp, jpeg, psd. Ele tem compatibilidade com muitos tipos de arquivos. Inclusive um recurso bem bacana do Leve é o reflau. Através dele você consegue ler arquivos em PDF, mas com uma diagramação mais apropriada para o ebook reader. Ele pega o arquivo PDF e faz uma readequação das imagens, do texto, e adapta tudo para que funcione bem, para que você tenha uma leitura mais agradável no Leve. No Leve você pode baixar livros através da loja da Saraiva, você cria uma conta e consegue comprar os livros diretamente pelo Leve, ou então você consegue transferir via cartão SD, livros, revistas, fotos, você consegue transferir tudo para dentro do Leve. Ele é vendido apenas na Saraiva, com o preço sugerido de R$299,00 na versão sem iluminação interna, e R$399,00 na versão com iluminação interna. Porém, é muito fácil encontrar o Leve em promoções na Saraiva, então fiquem ligados. Se você gostar desse produto, procure aí por alguma promoção, porque dá para ter um bom desconto, tanto na versão com, quanto na versão sem iluminação. Agora vamos ao vídeo, fiquem ligados aí, espero que vocês gostem. Vamos lá! E aqui está o Leve, numa caixa bastante grande, o que é muito bom, isso parece manter o produto bem protegido. Então vamos aqui abri-la. Aqui está a caixa, veja que ele está bem protegido, e junto a nota fiscal. Então aqui, olhando melhor a caixa do Leve, podemos ver que ela é muito bonita, bem bacana, tem uma... ele lembra bastante um livro. Aqui mostrando as características técnicas do produto, ele possui uma tela de 6 polegadas, é uma tela E-Ink com resolução HD, 1024 x 758 pixels, isso dá a ele uma densidade de 213 dpi, pesa apenas 190 gramas, possui memória interna de 4 gigabytes, tem entrada para cartão microSD de até 32 giga, e tem suporte a EPUB, PDF, inclusive com proteção da Adobe, HTML, TXT e FB2. Também suporta imagens JPEG, PNG, GIF, BMP, ICO, TIFF e PSD. Então esse é um leitor com suporte a muitos tipos de arquivos. E aqui o destaque de que esse é um modelo com luz, ele possui uma iluminação LED atrás da tela, para poder possibilitar a leitura mesmo em ambientes escuros. Sua tela é touchscreen, o E-Ink possibilita boa legibilidade mesmo sob o sol, ele possui Wi-Fi embutido, capacidade para ter 4 mil livros, baixo consumo de energia, e já vem com 10 livros grátis, e mais 4 livros para você fazer o download após o cadastro. Então vamos aqui tirar o lacre, e vamos abrir aqui o leve. Interessante que na própria contracapa da embalagem, ele vem com um guia rápido com as principais funções do leve. Abrir a caixa, vamos retirar o leve, vamos colocar ele aqui de lado, ele também tem um panfleto aqui de instruções iniciais, com os seus recursos, vejam que tem muitas ilustrações, o que facilita bastante o primeiro contato. Aqui o termo de garantia, e aqui mais uma outra pequena caixa, de nós termos acesso ao cabo USB, uma ponta, micro USB na outra. E mais nada na caixa. Vejam que ele não possui nenhum tipo de carregador na caixa, mas você pode utilizar o carregador de um smartphone, tanto o cabo micro USB do smartphone serve nele, quanto também você pode encaixar o próprio cabo do leve, e você pode carregá-lo através do computador. Então, não chega a ser um grande problema, mas você precisa utilizar um computador ou um carregador de smartphone ou tablet para poder carregar o leve. Pessoal, eu realmente gostei dessa caixa, ela é muito bonita mesmo, bem bacana mesmo o visual dela. E aqui está o leve, vocês estão vendo a pegada dele, ele parece, lembra bastante um tablet, porém um pouco mais pequeno. aqui vocês estão vendo a tela dele, com resolução de 1024x758 pixels, aqui mostrando ele de lado, vejam que ele é um pouquinho gordinho, e aqui a sua tampa traseira, ela tem um visual emborrachado, que deve melhorar bastante a pegada. A única coisa que é um pouco estranha no leve é que as bordas dele são um pouquinho espessas, poderiam ser um tanto mais finas, acho que iria melhorar a pegada desse aparelho. Aqui na parte de baixo do leve, vocês podem ver um pequeno LED, o conector micro USB 2.0, e aqui a entrada para o cartão de memória. Aqui vocês podem ver o detalhe do botão liga-desliga, que também fica na parte de baixo. E aqui já temos a tela inicial do leve, com a instrução para você clicar no botão liga-desliga, para poder ligar a tela. Na verdade, ela já até está ligada. Isso que é o interessante dessa tecnologia Ink, que essa tinta, ela fica sempre à mostra, o que o e-book faz é mudar a ordem de preenchimento dessa tinta, fazendo com que você possa interagir, possa mudar as palavras, as imagens. E vejam só que ele já inicializou, aqui ele já está com o manual, com os livros, e notem que a tela dele possui retroiluminação. Então, aqui a gente está vendo que a tela, ela tem uma pequena iluminação, e que funciona mesmo na escuridão total. Então, aqui estamos com o leve na tela inicial. Interessante que ele já possui um manual de usuário. Então, aqui você tem todas as dicas para você fazer o primeiro acesso, ver alguns comandos. Então, é bastante tranquilo de usar. Veja que você pode alternar entre as páginas, clicando, dando um toque na esquerda, ele vai voltar, ou na direita ele vai adiantar. Você também pode fazer o gesto de deslizar, da esquerda para a direita vai voltar, e da direita para a esquerda vai adiantar a página. Um truque legal que eu já aprendi é que segurar o botão Home por três segundos, ativa o menu de iluminação, você pode tanto ligar ou desativar a iluminação, e você pode, inclusive, aumentar o brilho aqui da iluminação. Aí vocês estão vendo como ele fica com o brilho máximo, e como fica com o mínimo de brilho, e também como ele fica com a luz desativada. Veja aqui que eu estou com ele com a luz desativada, e ainda assim, ele tem uma ótima legibilidade em um ambiente com iluminação interna. Algo interessante também é que é possível efetuar um zoom nas páginas, então você faz o efeito de pinça fechando para diminuir, ou faz aumentando para você dar um zoom na página. Dá para você ir aumentando bastante aqui, olha só. Dá para deixar realmente muito grande. Você também pode apertar o botão Home para acessar o menu, veja aqui as opções dele. Então aqui tem esse botão de início que vai para a tela inicial. Você também pode escolher os livros que você já possui. Então está aqui, tem a opção de ver todos os livros que você já tem, e também tem a opção de você escolher por gêneros, quais que você ainda está lendo. Tem todas essas opções aqui. Também dá para você navegar por pastas, o que é bem legal. Aqui temos o acesso à loja, que vai até a loja da Saraiva. por enquanto ainda está o Wi-Fi desligado. Aqui ele já foi até para a configuração, mas eu vou mostrar para vocês como que seria. Você pode ir aqui no menu também, ele vai ter as opções, olha só. A gente pode ir por aqui também. Ele abre um tecladinho virtual para você digitar a senha do Wi-Fi. Interessante que ele também já tem uma atualização de sistema, veja só. Assim que eu conectei no Wi-Fi, já me veio essa mensagem. Então vamos aqui atualizar o sistema. Aqui o leve foi atualizado. Vejam que interessante. Ele, inclusive, tem a opção de te exibir quais foram as novidades. Então olhem só que agora melhorou o tempo de bateria. Agora ele suporta vários dicionários, inclusive em inglês e português. Melhorou a iluminação, capas melhoradas também com mais informação. Melhora no touchscreen. E o reflow é habilitado por padrão. Esse reflow é um recurso para redimensionar os PDFs, que converte os PDFs, faz uma readequação dele, muda a diagramação, para que você consiga ter uma melhor experiência de leitura no leve. Porque os PDFs, eles ficam tanto quanto estranhos no formato padrão. Você tem que dar zoom, tem que rolar a página. É bem complicado. E ele faz uma readequação para ficar nesse formato como se fosse um livro. Então aqui vamos abrir um livro para a gente ver o tempo que leva, mais ou menos, para abrir. Até que é bastante rápido. Apesar de ser um livro pequeno, vamos ver se tem um livro maior aqui. Vamos abrir aqui o cortiço, que é um livro maior. Interessante que ele abre de maneira bastante rápida, conforme vocês estão vendo. Acho que é até mais fácil trocar de página dessa forma. Eu clico aqui em alguma palavra, ele vai selecioná-la e tem a opção para você ter o resultado. inclusive a tradução para inglês. Mas você pode aqui mudar o dicionário. Clica aqui, nunca ele vai te dar o significado. Vamos fazer outro teste. Vamos usar aqui a palavra forra. Você tem que segurar, na verdade, para ele selecionar a palavra. Veja só forra, ele dá o significado da palavra. Inclusive, também ele tem a tradução. Você consegue ver a palavra em inglês ou traduzido em inglês para o português também. Aqui no menu, você consegue acessar as outras funções. Dá para você ir para o índice. Então, você pode pular diretamente para um capítulo. Tem a parte de anotações também. Clicando aqui no canto, você consegue colocar o marcador. E nesse outro canto, você acessa o índice também. É um atalho para você acessar. Clicando nesse canto, você acessa o menu. E nesse último canto, você consegue pular direto para outra página. Você também pode abrir o menu dando dois toques na tela. Então, o botão aqui, ele acaba nem tendo tanta utilidade assim. Você pode substituí-lo pelos toques na tela. Para você selecionar um texto, você toca em dois pontos na tela simultaneamente. Vou pegar um exemplo aqui. Olha só, selecionar esse texto. Aí você pode adicionar um destaque para esse texto. Ele fica marcado aqui. E você também pode adicionar uma nota para esse comentário. Então, você escreve uma nota, por exemplo, aqui. Você faz a digitação. e fica a notinha aqui no canto. Quando eu chegar aqui no ponto de leitura, veja só, aqui ficou marcado. Olha só. Você clica no ícone e ele te mostra o trecho que ficou marcado. E nesse texto que ficou a nota, você clica no ícone e ele vai te mostrar o texto e também vai mostrar a nota aqui que você inseriu. Agora aqui, acessando a loja, vejam que ele tem um atalho na tela inicial. Você pode utilizar seu próprio cadastro que já existe na Saraiva, que você utiliza para outras compras, como conta aqui para realizar as compras dos livros. Aqui temos aqui livros de todos os tipos de preços, R$24,30, R$10,83, R$9,41. Então, tem todo tipo aqui de preço de livro. Aqui você clica no livro que você deseja comprar. e se você já tiver um cartão cadastrado, você compra diretamente pelo Leve sem precisar fazer nenhum outro tipo de transação. Você faz a compra e também faz o download diretamente pelo Leve conectado a uma rede Wi-Fi. Olha só aqui. Aqui o livro já sendo baixado e aqui o livro já baixado e pronto para que você possa ler. Outro destaque do Leve é que você consegue configurar o tipo de texto. Além de você aumentar ou diminuir o tamanho da fonte, você consegue fazer com efeito de pinça. Também dá para você escolher outras fontes. Olha só. Tem aqui a editora. Você pode, por exemplo, utilizar a Georgia. Vamos ver aqui quanto tempo ele vai levar para fazer a conversão. Acho que já até converteu. Até que foi bastante rápido. É realmente bastante rápida a mudança da fonte. Olha só. Vejam só. leva uns 2 a 3 segundos para ele alternar entre uma fonte e outra. Para diminuir o tamanho ou aumentar até que foi mais rápido ainda. E aqui você escolhe o tipo de espaçamento que você quer, o tamanho das margens, o alinhamento também, se você quer que preencha a tela ou fique centralizada para um ponto. bem interessante aqui. Tem muitas opções da opção de texto negrito. Tem muitas configurações que você possa fazer. E aqui temos a opção também de layout. Ele te dá a opção de mostrar o título, número de páginas. Tem também a opção de ativar o modo noturno. Aqui ele vai escurecer a imagem de fundo e vai deixar as fontes na cor branca para que melhore sua visualização no modo noturno. Vejam que mesmo nesse modo ele fica com a luz ativada. Outra forma de você perceber que a luz está ativa é através do ícone aqui. Vejam que a lâmpada está acesa. Aqui temos o sinal de Wi-Fi logo ao lado e aqui o nível de bateria. E é isso aí, galera. Esse foi o unboxing e review do Leve, esse leitor de livros digitais da Saraiva que tem uma boa gama de recursos, tem iluminação interna, tem uma boa compatibilidade com vários formatos de texto, inclusive PDF. Tem o recurso reflau que é bem legal, principalmente para aqueles que têm muitas apostilas em PDF, garantindo uma boa leitura. E gostamos bastante desse produto. Sua autonomia de bateria é de mais de uma semana, mesmo possuindo iluminação interna, o que é bem legal, mas dependendo do seu uso ele pode ficar meses sem precisar de uma recarga. E nós vamos ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não deixem de se inscrever no canal do Brasile Geeks e fiquem por dentro de todos os nossos novos vídeos. Favorita esse vídeo, curta e compartilhe também e ajude o Brasile Geeks a estar sempre crescendo e a continuar trazendo novidades para todos vocês. Um abraço a todos, galera, e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí